A maioria dos ataques direcionados a grandes empresas está em relação a informações sigilosas. Ou seja, tanto a propriedade intelectual que é produzida pelas empresas, como também quando a empresa é responsável pelos dados dos usuários da internet. Por quê? Porque cada vez mais essa informação é sensível. Se as grandes empresas hoje em dia já têm sistemas contra-ataques financeiros, o criminoso migra para onde é mais vulnerável e para onde tem mais valor. E o que tem mais valor hoje em dia? Informação. Qual tipo de informação? Tanto a informação intelectual produzida, segredos estratégicos, fórmulas, todos os projetos, como também dados de usuários da internet, como números de cartão de crédito, autenticação, login, senha para fraude bancária e assim vai. Então, esse dado reflete bem os ataques. Quais das opções abaixo sua empresa utiliza contra ataques cibernéticos e vazamento de dados? E aí vem 96,4% que, felizmente, já utilizam alguma ferramenta tecnológica. Antivírus, firewall, etc. O que é super relevante? É o que se chama aí de legítima defesa digital, porque o firewall bloqueia os ataques ali, assim como o antivírus. Mas o que é mais relevante é a tecnologia ou são as pessoas? Esse é um trabalho constante de conscientização e educação em relação aos perigos cibernéticos. Muitas vezes, os usuários da internet, eles não praticam condutas dolosas, intencionais, mas sim, eles não têm o conhecimento necessário para evitar atos como esses. Mas vejam só, treinamento. Somente 21,2% das empresas têm treinamentos focados nessa área. Normas internas, que também é fundamental para a prevenção desse assunto. 40,1%. Ou seja, o que nós podemos absorver desse slide? Tecnologia, todas já empregam. Mas trabalhar na conscientização, educação e em normas internas, esse número poderia ser bem melhor. E essa é a função também da cartilha que nós apresentamos hoje, que traz justamente requisitos básicos para as empresas terem mais conscientização e normas internas para evitar esses tipos de ilícito. Se a empresa obriga os funcionários a alterarem as senhas periodicamente, esse é um dado mais seco, porque essa é uma medida de prevenção fácil e rápida na obrigação de alteração em senha. Porque hoje em dia, quem nós somos? Quando a gente entra num prédio, nós somos um crachá. Mas quando a gente se conecta num ambiente corporativo, nós somos normalmente um login e senha. E muitas vezes as pessoas, vocês sabem, utilizam a senha para tudo. Para se logar na empresa, para acessar o internet banking. Deixa eu passar um aqui. Perdão. Para se logar no internet banking e para acessar as mais variadas aplicações de internet. Vejam só, 53,3% das empresas não obrigam essa alteração, enquanto 44,2% sim obrigam. Se a empresa monitora os e-mails dos seus funcionários, e aí vem uma questão crucial. Transparência. Não adianta nada a empresa ter todo tipo de controle interno se ela não for transparente com os seus colaboradores. Para que existe o monitoramento? Para que existe esse tipo de iniciativa? Para prevenir. Para prevenir o quê? Responsabilidade civil. Para prevenir o quê? Vazamento de informação. Para prevenir um dano à imagem da empresa. Mas como que isso tem que ser implementado? Com transparência. Sempre com transparência. 47,1% das empresas não monitoram o e-mail dos funcionários. 46,2% sim, somente contas de e-mail corporativas. E a gente vai ver aqui alguns dados interessantes relacionados. Deixa eu passar aqui a próxima. A utilização de dispositivos pessoais para fins profissionais. O que é chamado de bring your own device, ou B-I-O-D. Ou seja, um celular que é pessoal utilizado para fins profissionais. Um tablet pessoal que é utilizado para fins profissionais. Um notebook, qualquer dispositivo. 52% das empresas não praticam essa modalidade. 23,9% das empresas, sim, permitem que os funcionários utilizem dispositivos pessoais. Mas não há software ou aplicativo específico para tal finalidade. Tampouco norma interna. O que significa isso? Uma mistura do que é pessoal e do que é corporativo. Essa é uma prática, essa pode ser uma tendência. Mas essa tendência tem que vir com o software que garanta a divisão do que é corporativo e pessoal. E também com uma norma interna, para que o funcionário tenha ciência e não seja prejudicado no âmbito da sua privacidade em relação àquilo que é pessoal do seu dispositivo. Para finalizar, você tem o bring your own device e nós temos também a utilização de computação em nuvem. Esse é o futuro. Hoje em dia tudo é nuvem. Se a gente for pensar, talvez, num primeiro serviço de computação em nuvem, aonde nossos avós guardavam o dinheiro? Embaixo do colchão, não é isso? E hoje em dia, por que ninguém mais guarda o dinheiro no colchão e confia aos bancos a guarda desse dinheiro? Por quê? Nem existe mais papel. A gente olha lá e tem um numerozinho e fala, ufa, ainda bem que está aí. O problema é quando está negativo, aí seria melhor sumir. Mas, enfim, por que a gente confia? Por que a gente coloca o nosso patrimônio financeiro em nuvem? Porque existe uma segurança tecnológica empregada pelos bancos e porque existe uma segurança jurídica no caso de eventual ilicitude. Ou seja, se a empresa decidir ir para a computação em nuvem, ela tem que ter essa mesma segurança. Ela tem que estudar juridicamente os contratos e ela tem que verificar se tecnologicamente aquele serviço lhe protege contra eventuais vazamentos.